O Corinthians, Balbuena para Guilherme Arana. O Arana está de volta hoje ao time corintiano. Deve ausente no empate diante do Atlético Parque. Aí de novo chega para fazer o domínio o Guilherme Arana. Romero. O Corinthians vai trabalhando, valorizando a posse de bola. O toque do jogo para o Arana. Romero vai se aproximando da área o Corinthians. Aí o Maicon para o Guilherme Arana. Achou espaço, tentou o cruzamento, ganhou o escanteio para a chegada do Maicon. Devolveu no Arana. Busca Maicon de novo. Aqui na lateral o Guilherme Arana. Romero. Chega Guilherme Arana. Adianta-se Romero. Ele vem para dominar. Mesmo sentindo o tornozeiro direito, acha espaço, toca para o Arana. Chega para o Jô, para Guilherme Arana. Bate em cima do alemão. A sobra do Corinthians com o Jô. Puxou a marcação. Rolou para trás, Maicon, cruzamento. E aí vem o Corinthians explorando agora o seu setor esquerdo de ataque. Guilherme Arana e Romero. Bate aqui. O Corinthians está voltando a ter uma margem de seis pontos. Pedro Castro, Maicon, retoma para o Corinthians. A bola vem aqui na lateral do campo. Maicon, Guilherme Arana. O lateral puxa para a entrada da área para Romero. Tenta o passe e erra. O que acompanha? A bola vem de graça para o Guilherme Arana. Pedro Henrique. Henrique na resposta na zaga corintiana. Guilherme Arana. Marcação do Joel com falta em cima do lateral do Corinthians. O passe ficou. Foi acompanhado do médico do Corinthians até o vestiário. E o Jadson. E o Cássio no lance de novo, Luiz Ademar. É a quarta finalização do Havaí, mas tudo fraquinho. Olha para vencer o Cássio. Não é com esse chutinho aí que vai... Carrega o Corinthians para o ataque. Belo passe para o Guilherme Arana. Acelera um pouco mais o lateral do Corinthians. Guilherme Arana. O corte do Leandro Silva mandando a bola para fora. Guilherme Arana. Vai levando com paciência, mas vai adiantando o lance. Guilherme Arana, Rodriguinho, Maicon. O mundo marcando muito. E aí quando ele tem a posse de bola, nem sempre tem jogadores suficientes para contra-atacar o time do Havaí. Vai servir a seleção futuramente. Guilherme Arana. Romero. Tabela feita. Leva a bola o Guilherme Arana. Jô. Recebe. Gira. Rodriguinho de frente. Bateu a defesa em dois tempos. Pressa para tentar a finalização, para se aproximar da área do Havaí. Romero. Passe errado. Wagner para trás. Escorregou o Rodriguinho. Maicon na batida. Bateu em cima do Alemão. Voltou o Guilherme Arana. A bola desvia nos dois zagueiros. Primeiro no Alemão. Depois no Betão. E vai para fora. Tinham sete jogadores do Havaí dentro da área. Você vê como o Havaí está retrancadinho. Leito tira da área. Leandro Silva sobra a corintiana. Guilherme Arana. Puxa por dentro. Agora Fagner. Daí arriscou Fagner no canto. Aí o Romero em cima dele. Chegou tocando na bola. O Maicon desviou. Então domina, protege. O Romero tenta tirar. E o Guilherme Arana é quem toca na bola. E aí, você vai comemorar? Ele falou, cara, tranquilamente. Sem problema algum. Meu time agora é Havaí. Que ótimo. Para receber do Rodriguinho. O Guilherme Arana está livre aqui na esquerda. É a bola para ele. Olha o Corinthians. Guilherme Arana fez o corte. Ajeitou e bateu e bateu para fora. Chegou bem o Corinthians agora com o Guilherme Arana. Na finalização, o que não foi legal, não. Ele recebe livre, sem marcação. Faz o corte. Puxa para o pé esquerdo. E erra o momento da Gabriel. O passe aqui para Guilherme Arana. É o Corinthians em busca do seu gol ainda no primeiro tempo. Romero para Maicon. Devolve para o Romero. Se adianta ali o Maicon. Passou na área Marquinhos Gabriel. É a bola para ele. Ainda faz o trabalho. Guilherme Arana. Volta a bola. Bem ali demais o Maicon. Chapéu para cima do Júlio Dutra. Recebe de novo o Maicon. É para o Jô. Ajeitou. Jô bateu. Levantamento feito. Tira a balbuena da área corintiana. Na sequência, Guilherme Arana. Tentou o passe. O Corinthians corta ali na... A chegada do time ao ataque agora com o Capa. Errou o lançamento. O Corinthians tenta tirar proveito neste último lance. Quem sabe do primeiro tempo com o Guilherme Arana. Jô. Devolveu no Guilherme Arana. Primeiro Guilherme Arana. Rodriguinho. O passe adiantado para o Arana. Faz o cruzamento. O alemão tira. Afasta da área. Pelo Gabriel Júnior Dutra. A bola desiou no Romero. Guilherme Arana colocou o Rô balançando na rodada do Brasileirão. E é gol do Palmeiras que vira com o Roger Guedes para cima do Flamengo. Lá na ilha do... Balbuena antes do Cássio. Com a bola Guilherme Arana. Tenta encontrar o Jô lá na frente. Melhor para o alemão no alto. Jô disputa. O gol do Havaí. O Corinthians tenta dar a resposta. Chega no ataque com o Marquinhos Gabriel. Jô. Fez o pivô. Ajeitou na frente. Olha a chance. Michael. Ele recua para o Guilherme Arana. Arana. Guilherme Arana faz o lançamento para o Romero. Primeiro K com o Marquinhos. Insiste Júnior Dutra. Tenta no cruzamento. Bate a bola no Guilherme Arana. Ele reclamou um toque no braço. Brigou pela bossa livre Guilherme Arana. E já recebe o lateral do Corinthians. Guilherme Arana. Marquinhos Gabriel. Michael. A bola vem para Rodriguinho. Domina Rodriguinho. O passe à frente. Está valendo. Condição. Guilherme Arana cruza para a área. Betão. Cabeceia na trave. Jô domina. Cai na área. Rodriguinho. A sobra. Em cima do Jô. Primeira cabeçada na trave do zagueiro Betão. E na sequência o Jô. Ali os jogadores dentro da área. Preocupado com a marcação. Corinthians na bola. Com Guilherme Arana. Novo cruzamento para a área. Pedro Henrique no canto. Douglas. Pedro Henrique no cantinho esquerdo. O Douglas foi lá. Esticou no limite o braço esquerdo.